Boa tarde galera, boa tarde família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal, você está no canal Papo de São Paulino, quem fala é Antônio Gomes. Ó, quero trazer notícia pra vocês aí sobre Augusto Martim, o novo centroavante e novo alvo do São Paulo Futebol Clube e também quero falar sobre algumas notícias do São Paulo e sobre o Hernan Crespo, ele rasgou dessa vez aí, ele disse a verdade, o que ele pensa aí e aí você também vai tomar sua decisão e dizer o que você realmente pensa. Eu só gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, nos ajuda demais no canal galera, nos motiva a trabalhar muito forte aí pelo São Paulo Futebol Clube. Ó, o jogador Marquinhos, pra quem não sabe, foi constatado o estiramento na coxa dele e o São Paulo não informou o prazo de volta do garoto. Essa também é uma das pautas aí, porque o treinador Hernan Crespo agora, ele já mudou o discurso. O Crespo tinha um discurso de que o time jogava muitos jogos e por isso o São Paulo vinha sofrendo as contusões. Só que agora não deu mais pra defender o departamento médico do São Paulo. O treinador Hernan Crespo falou que teve esses problemas sim, mas isso não é normal, a gente está tentando identificar os problemas, ele deu uma entrevista e ele falou muito sobre isso, sobre isso não é normal, o São Paulo já entende que não é normal o problema, os problemas médicos nos atletas e está sendo investigado lá dentro, está sendo trabalhado lá dentro pra tentar entender o porquê. Tantos problemas físicos, o discurso de muitos jogos já caiu, agora estão no discurso de que não é normal e estão identificando pra tentar saber de onde vem esse problema aí. O Crespo rasgou agora, ele não mantém mais aquele discurso e agora está nesse discurso. O São Paulo precisa muito identificar os problemas do departamento médico. Galera, você sabe dizer o porquê? Eu não tenho a menor ideia e eu espero que o São Paulo identifique e traga aí a resolução desse problema aí. o jovem Marquinhos, 18 anos, já foi como se caísse como uma bomba lá no São Paulo e dizendo, ó, o problema realmente existe e a gente precisa identificar pra gente dar sequência na temporada. A volta garantida mesmo é do Eliton, né, e do Benítez que cumpriram a suspensão. Amanhã, com certeza, contra o Vasco da Gama estão prontos aí pra ajudar o nosso Tricolor. O Tricolor trata Luciano e Éder pra tentar contar com eles na primeira partida contra o Palmeiras já na próxima semana, válido pelas quartas de finais da Libertadores. A gente tá quase lá. Galera, ó, hoje o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação do possível alvo do São Paulo, possível alvo Tricolor. Trata-se do centroavante uruguaio Augusto Martínez. É um jovem de 20 anos de idade que vem tendo bons números aí no futebol uruguaio. Ele tem 20 jogos e tem 15 gols por lá. É um dos artilheiros da Copa Sul-Americana aí. Vem fazendo um bom trabalho. O São Paulo vem monitorando ele, mas diante dos fracassos que o São Paulo teve com o Benedetto, com o Borré e com o próprio Caleri, o São Paulo vem mantendo isso na surdina aí. É certo, galera, vai chegar um centroavante no São Paulo aí. O São Paulo entende que precisa e que não tem nenhum centroavante pronto pra subir, nem o Facundo Milan ainda está pronto pra subir. Então, dentre os próximos dias aí, com certeza a gente vai ter um centroavante anunciado no São Paulo aí. O São Paulo vai abrir a mão, caixa, vai injetar dinheiro aí e vai trazer um centroavante. Só que provavelmente vai ser na surdina. Pode ser até que venha esse Augustinho aí, mas pode ser que até venha um outro aí que ninguém sabe, que o São Paulo não deixe vazar, mas vai chegar um centroavante aí. Eu espero poder notificar vocês desse novo centroavante aí. Vocês conhecem esse Augustinho? Se vocês conhecem, deixem aí. Eu particularmente não conheço, agora vou estudar sobre ele terminando o vídeo pra poder ver se ele é um jogador que pode agregar ao São Paulo no meu ponto de vista. Gostaria muito de saber o seu ponto de vista, que é o que realmente importa, que é o que realmente interessa. Eu já disse nos vídeos passados, eu cravo aí, acho que o São Paulo já passou pelo Vasco da Gama. Seria uma catástrofe gigantesca o São Paulo não passar amanhã. Gostaria de saber, testar a tua confiança aí, o teu termômetro. O São Paulo já passou pelo Vasco da Gama pra você também? Ou não? Ou ainda há muito jogo pela frente e o São Paulo precisa batalhar lá? Deixe a tua opinião, ela é de fundamental importância. Antônio Gomes aqui pro canal Papo de São Paulino. Conto com o seu like, com a sua inscrição. Um grande abraço a todos. Galera, estamos chegando numa marca muito importante pro canal. Logo, logo vou trazer pra vocês aí essa marca. Tá fechadinho lá, você não consegue ver. Mas logo, logo eu vou abrir e você vai ter uma surpresa muito legal, muito agradável do quanto o nosso canal está caminhando, graças a Deus e graças a vocês aí. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, galera. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se não der com os pés, vá com o coração, mas vamos São Paulo, vamos ser campeão. Abraço a todos, fiquem com Deus. O seu like, a sua inscrição.